...falta perigosa, lá vem cruzamento, braboca do gol, a bola viajando, pintou o desvio no meio do caminho, ela sobrou, olha o gol do furacão, aí tentou Natália! O goleiro salvou, a bola sobrou, vai entrando, olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol! ...do furacão no campeonato paranaense, é gol das meninas do furacão, é gol das curias do furacão, um cruzamento lá pra boca do gol, a bola pingou, a goleira saiu, equivocada, a zagueira também bateu cabeça, o desvio me parece ser da Natália por último, e o furacão sai na frente, na arena vermelha, tá na frente o furacão no Atletiba, tem cara de jogo quente, tem cara de jogo bom, E o furacão pula na frente, mexe, mexe no placar da Transamérica, tá na frente as gurias do furacão fazendo um a zero pra cima do Curitiba, dá o detalhe aí Juninho! É o detalhe é que na bola parada normalmente é uma arma muito...